E aí, compadre Floresco, quando o Riela dá essa chorada no 188 baixo e meio, eu se me alembro de um baile que eu fui dançar lá no Arraiá do Rego do Sapo. O que foi que aconteceu, compadre Toro? Na hora que o Riela abriu o fole, velho, o pessoal limparam os bancos e saíam se chacoalhando. E nessa hora eu tava meio substraído e não deu tempo pra mim procurar uma dama pra fazer pareia comigo. Então eu tarraquei na zanca de uma mulher e saí feito chofré sem direção. Isso pra você foi no Rego do Sapo, não é? Foi, compadre. E pra mim foi lá no Sapo do Rego. Na hora que eu fui tirar a dama pra dançar, o lampião se apagou e nós fiquemos no espulho. E Deus foi? Onde acendeu eu tava agarrado com o velho barbado. Ah, meu Santo Antônio da Platina, chora, Riel. E Deus foi? Ah, meu Santo Antônio da Platina, chora, Riel. Eu vou dançar, marraia, feijão queimado. 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 Eu vou dançar, marraia, feijão queimado.